Seca Kama Os Estados Unidos alertam Putin sobre consequências catastróficas se ele usar armas nucleares na Ucrânia. Os Estados Unidos alertaram Vladimir Putin sobre consequências catastróficas se ele cumprir sua ameaça assustadora de usar armas nucleares na Ucrânia. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse na noite de domingo, 25 de setembro, que os Estados Unidos responderão decisivamente, se o líder russo cumprir o alerta nuclear que ele fez anteriormente. Nós comunicamos direto e privadamente aos russos, em níveis muito altos, que haverá consequências catastróficas para a Rússia se eles usarem armas nucleares na Ucrânia. Se a Rússia cruzar essa linha, haverá consequências catastróficas para a Rússia. Os Estados Unidos responderão decisivamente. Sullivan não descreveu a natureza da resposta planejada dos Estados Unidos, mas disse que os Estados Unidos explicaram com mais detalhes exatamente, o que isso significaria para Moscou. Ele acrescentou que os Estados Unidos têm estado em contato frequente e direto com a Rússia, inclusive durante os últimos dias para discutir a situação na Ucrânia, e as ações e ameaças de Vladimir Putin. Vladimir Putin continua com a intenção, de acabar com o povo ucraniano que ele não acredita ter o direito de existir. Então ele vai continuar vindo, e nós temos que continuar vindo com armas, munições, inteligência, e todo o apoio que pudermos fornecer. Seus comentários seguiram a ameaça nuclear do presidente russo feita na semana passada, depois que ele disse que Moscou usaria qualquer arma para defender seu território. O exército norte-americano anunciou o envio de militares e lançadores múltiplos de foguetes Rimars à Letônia, país fronteiriço com a Rússia. O exército dos Estados Unidos na Europa e África enviará à Letônia, dois lançadores múltiplos de foguetes M142 Rimars, e cerca de dez militares, para demonstrar sua capacidade de implantar de forma rápida, armas de alta precisão e longo alcance, no flanco oriental da OTAN. Os Estados Unidos e outros países da OTAN seguem enviando grandes quantidades de armas ao regime de Zelensky, que vem intensificando seus ataques contra civis em Donetsk e Lugansk. Por sua vez, Moscou advertiu à OTAN que qualquer carregamento de armas à Ucrânia será um alvo legítimo de suas forças, e instou os Estados Unidos e seus aliados da OTAN a deixar de brincar com fogo. A decisão da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, de fornecer mais apoio militar às autoridades ucranianas, é uma clara evidência do interesse da aliança em continuar as hostilidades. O envio constante de armas dos países membros à Ucrânia, leva não só ao prolongamento das hostilidades, mas também pode causar consequências imprevisíveis. Legenda Adriana Zanotto